Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do banco Santander que vem aí causando algumas surpresas bem positivas para seus clientes Bom pessoal se você é apostou aí que a questão seria aumento de limite sim é isso mesmo o banco Santander nesses últimos dois três dias aí no máximo vem notificando muita gente meu amigo mas é Muita gente mesmo tudo por SMS como já ele costuma quando você vai receber um aumento de limite do Banco Santander dentro desse SMS que ele está enviando para seus clientes avisando a respeito Desse aumento de limite tá lá comunicando que você tem um novo aumento de limite e que em até sete Dias o seu limite será alterado se você não é cliente do banco Santander fique sabendo quando o Banco ele notifica o cliente que vai ter uma alteração de limite ou seja no caso você ganhou um aumento de Limite ele te comunica por SMS em alguns casos também via e-mail e também deixa claro que essa Alteração se dará após sete dias isso mesmo o banco Santander não altera de uma única vez tipo Mandou o e-mail para você eu mandou SMS o seu limite já foi alterado não o lado bom é que algumas Pessoas que vinham aí na expectativa de ganhar um aumento de limite do banco tendo em vista que Algumas pessoas vinham reclamando que há vários meses o limite estava um pouco parado e que precisavam De um limite melhor quem sabe alguma dessas pessoas que vinham aí reclamando do limite está parado por Muito tempo quem sabe elas tenham ganhado agora enfim um aumento de limite deixa aqui abaixo para mim Ficar sabendo se você foi uma dessas pessoas que recentemente ganhou aumento de limite no banco Santander Não significa que ele vai aprovar tudo quanto que é linha de crédito cartão de crédito para qualquer um que Se solicitar ou para qualquer um que se tornar cliente quando eu falo isso estou falando de uma Forma geral ou seja de uma forma geral de que as pessoas comentam a respeito desse assunto pelo menos As pessoas que são clientes e que tem essas linhas de crédito liberada isso não significa que todo mundo Que se tornar cliente vai ter a mesma sorte que as pessoas que já se tornaram e que tiveram essas linhas de De crédito liberada entende no mais é isso pessoal o banco está aí acredito que isso aí seja mais também Um dos efeitos agora do final do ano porque pode prestar bastante atenção esse negócio de aumento de Limite agora está muito recorrente acredito que seja muito impulsionado por três coisas final do ano Black Friday e também a alta competitividade que tem entre os bancos tradicionais e esse monte de banco digital que a A gente tem hoje no mercado deixe aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse Assunto desses aumentos se você também recebeu se não recebeu o que você acha a respeito de tudo isso e Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei E aí para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí